Você colocou na sua participação aqui no painel Telebrasil que você considera que não é possível ter uma única agência para o ecossistema digital. Como assim? Você acha que a Anatel não terá esse papel de ser a gerente geral desse sistema? Seria uma aliança entre a Anatel, a NPD, a Agência de Inteligência Artificial, se vier? Como é que você entende essa regulação do ambiente digital? Perfeito. Eu acho que existe hoje, em certo nível, uma certa simplificação do que a gente chama de regulação do ambiente digital, regulação da internet. Em primeiro lugar, porque já existem muitas normas que incidem sobre esse ambiente. A gente poderia citar, por exemplo, a legislação consumerista, a lei geral de proteção de dados, normas setoriais que às vezes tem o alcance também para o ambiente digital, a lei brasileira fez a concorrência. Então, o primeiro ponto é que já existem várias normas que se aplicam a esse ambiente e vários órgãos públicos, órgãos e entidades que atuam nessa seara. O segundo é que quando a gente fala em regulação, a gente tem que ter presente qual é o objeto da regulação. Então, uma coisa é falar de regulação concorrencial, ex-ante, potencialmente, que é um espaço no qual a Anatel tem se manifestado com grande interesse. Outra coisa é falar de regulação de forma genérica, que abarca uma pluralidade de temas, como desinformação, proteção da liberdade de expressão, proteção de criança e adolescente, proteção de dados pessoais, políticas de incentivo à inovação, desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica. Então, me parece que quando se fala em ter um gerente geral da internet, é uma visão que talvez desconsidere a complexidade desse ambiente, a pluralidade de olhares que é necessário quando se fala em regulá-lo ou, digamos assim, conformá-lo aos próprios ditames constitucionais quanto aos objetivos e princípios que a gente quer preservar. Mas como ficaria, na sua opinião, a situação aqui no Brasil? Cada agência cuidaria de um pedaço e teria de um conselho? Como seria essa regulação do ambiente digital? Eu acho que o cenário que nós temos hoje é um pouco como você descreveu, tá? Eu falo a partir da perspectiva de alguém que está num órgão novo, um órgão que ainda não fez três anos de existência e que nasceu para tratar de um tema novo, proteção de dados foi um tema que surgiu no ordenamento jurídico só em 2018, num ambiente que estava muito povoado já, né? Então, tem Procon, tem Senacom, tem Cade, tem Agência Reguladora, tem Banco Central, tem Ministérios Setoriais. E eu acho que num primeiro momento até havia uma discussão de, bom, chegou a NPD, vai todo mundo parar de fazer o que está fazendo para a NPD atuar. E logo se viu que esse não era um caminho factível. Então, o que nós buscamos construir lá na NPD, a partir da nossa visão e experiência, foi parceria com esses órgãos, por meio de acordos de cooperação técnica, entendendo que em muitos casos haverá uma interseção entre áreas de competência. Então, claro que existe uma interseção entre defesa da concorrência, defesa do consumidor e proteção de dados pessoais. Quer dizer que um órgão vai aniquilar outro, um objetivo vai aniquilar outro? Não, de fato é preciso que haja uma coordenação de esforços para que se possa verificar as melhores estratégias para atingir aqueles objetivos colocados pela legislação. Então, o cenário hoje, como eu vejo, para o ambiente tal, já é um cenário, assim, bastante pulverizado. Isso traz uma série de desafios para a administração pública e também para os administrados que se veem sujeitos a inúmeros órgãos, com inúmeras competências, inúmeras normas setoriais. Eu penso... Não teria, então, uma agência, vou chamar de uma super agência na questão, só para explicar, mas não se teria uma super agência de ambiente digital? Eu penso assim, é uma discussão que está em andamento ainda no Congresso Nacional, certo? E o que me parece é que a gente pode discutir novos arranjos institucionais, inclusive a centralização de algumas competências em determinados órgãos, ou a ampliação de competências já existentes. Eu acho que algum tipo de reequilíbrio, de fato, vai ser necessário, mas eu não vejo como uma única agência pudesse dar conta de todos os temas que hoje estão espalhados por dezenas de órgãos públicos, entende? Então, me parece que quando a gente discute a regulação da internet, é preciso ter um recorte, talvez, mais preciso, para definir como cada órgão público, seja um órgão existente, seja um novo órgão público, pode contribuir para o enfrentamento daqueles problemas que são colocados. Obrigado. 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 Obrigado.